E neste vídeo nós vamos falar sobre o Cotonete Seguro, uma opção indicada para utilização com os bebês. Eu sou Emmanuel Balduino e este é o Compare Baby. O Cotonete Seguro tem uma diferenciação no formato. Eu já vou abrir a embalagem, vou aproximar da câmera, vai ficar bem fácil de identificar. Ele é aconselhado para utilização desde recém-nascido. Claro, sempre de acordo com a indicação, supervisão do pediatra, do bebê, certo? Lá no Enxobal Essencial do Compare Baby, ele faz parte da nossa lista. Se você ainda não conhece, vou deixar o link do Enxobal Essencial aqui na descrição. É o nosso checklist e um e-book completo com mais de 70 páginas, com as quantidades e dicas de produtos que você vai precisar utilizar na rotina do bebê. E lá a gente fala sobre o Cotonete Seguro, certo? O link está aqui na descrição. Eu vou aproximar a câmera aqui que vai ficar mais fácil de falar sobre o Cotonete e te mostrando ao mesmo tempo. Então, esse aqui é o modelo da Kiko. Existe de outras marcas. Eu vou deixar aqui na descrição, tanto da Kiko, o link para você conhecer mais detalhes, ler mais informações. E também vou colocar as outras marcas que eu conheço. Vou deixar aqui na descrição. Confere ali. Então, esse modelo da Kiko são 60 peças na caixa. Você pode observar que eles vêm bem separadinhos. O produto tem bastante qualidade. E a Kiko é uma marca de origem italiana. Então, tem excelência nos produtos, certo? Aqui tem o lacre, certo? Só abrir. Então, abrimos o lacre e a tampinha abre aqui. Então, é bem higiênico. Vem com a tampa Flip. E o produto tem bastante qualidade. Ele é bem degradável porque a parte da haste é de papel, certo? É um material que se decompõe e pode ser reciclado também. E aqui é o grande diferencial do cotonete seguro. Ele tem esse formato especial na cabeça que faz com que não entre demasiadamente na orelhinha do bebê. Então, claro, você pode utilizar para limpar a narina, o umbigo. Mas, limpando a orelha, o ouvido, né? Superficialmente, ele é mais seguro. Não tem perigo de entrar demasiadamente. Lembrando que a indicação do uso é de acordo com o teu pediatra, ok? Porém, é a indicação mais segura comparado com um cotonete tradicional, ok? Então, você pode observar que eles são padrão. E esse formato especial faz toda a diferença. Caso você queira saber mais detalhes do produto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E também vou deixar a sugestão de outras opções que você encontra no mercado nesse mesmo estilo. Os modelos que eu conheci eu vou deixar aqui embaixo. E se você não conhece ainda, o Compare Baby tem o clube de descontos. Onde a gente compartilha lá nos grupos diversas promoções de produtos para bebê. Desde fraldas, lenços, cotonetes. Quando a gente localiza uma promoção importante para o enxobal do bebê, com ótimos descontos, pode ter certeza que a gente compartilha lá em tempo real. Então, participa. Os links estão na descrição. Grupos no Ates, Telegram e Facebook. Confere aqui embaixo. Então, o que você achou do cotonete seguro? Você já conhecia? Compartilha com a gente a tua experiência aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. Se esse vídeo te auxiliou de alguma forma, não se esquece, deixa o like. E se inscreve no canal para nos auxiliar a crescer. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.